Música Quando me propostar diante do teu altar Eu vou me declarar, eu não me exaltar Quero te pronunciar, meus lagos vão cantar O que tu és pra mim, vou te louvar sempre Louvo, porque és a minha força Louvo, põe na sua pra te adorar Louvo, ver no meio a provação Louvo a ti de todo o coração Louvo, porque és meu salvador Louvo, por que a vida transformou Louvo, pois eu quero te sentir Derrama tua glória sobre mim Ó Senhor, meu Rei, quando o céu chegar Quando o céu chegar Eu quero te abraçar Vamos alembrar Que como não será Louvo, porque eu terei Mais santo eu serei Enquanto aqui viveu Sempre, sempre louvarei, meu Deus Quando eu começo a te exaltar Sinto a tua mão a me tocar Pois é digno de todo o louvo Deus conosco, consolador E levanta as mãos pra te adorar Tua majestade, excelência, santo Canto santo a ti, Senhor Canto a ti, Senhor Canto a ti, Senhor Amor, amor Louvo, porque és a minha força Louvo, por nascer pra te adorar Louvo, nem a minha aprovação Louvo a ti de todo o coração Louvo, porque és meu salvador Louvo, por que a vida transformou Louvo, pois eu quero te sentir Terra é a minha Tua glória sobre mim Louvo, eu venho te pedir Louvo, e não vou descer Louvo, com meu coração Louvo, com meu coração Louvo, e não vou descer Louvo, não paro de louvar Louvo, por tua santidade Louvo, és Senhor onipotente Louvo, o teu nome para sempre Louvo, eu venho te pedir Louvo, um imperme Louvo, eu venho te pedir Louvo, eu venho te pedir Louvo, vem derramar Louvo o teu nome, louvo, louvo, Senhor Louvo, louvo, pelo século do século Louvo, amém, amém, amém Amém, amém